Música 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 Pessoal, é Axé Axé Yodara Boa noite A todos vocês Foi pedido muito aí Pessoal dos meus vídeos Eu achei interessante A gente ver certinho Então vamos ver Como é que vai ser aí né pessoal As eleições Vamos ver primeiro Vou tirar pessoal, 6 cartas As 3 primeiras Cartas eu irei Ver O que as cartas dizem Sobre o Lula Vamos ver Vamos ver pessoal O que as cartas dizem Sobre o Luiz Inácio Lula O nosso Lula A primeira carta Foi a montanha A segunda carta A cruz E a terceira carta Mostra Né pessoal Aqui ó O cão Tá As cartas dizem Tá Que o Lula Né pessoal Vai ser um Um presidente Né Leal Certo Leal Leal E que com o tempo Ele vai trazer Né pessoal Uma vitória Para o Brasil Será um governo Tá Do Lula Não estou dizendo Que ele vai ganhar Tá Pessoal Tudo indica Que sim Tá Essas cartas mostram Que o Lula Ele é uma pessoa Honesta Né Que é simbolizada Pela montanha Tá A cruz Mostra Que Ele Sempre age Com seus princípios Né Tem uma grande força Espiritual É É transparente Né pessoal E a carta do cão Tá Mostra Fidelidade Entendeu pessoal Fidelidade Então ele vai ser Vai ser um Se caso Ele ganha ser Né pessoal É Teremos presidente aí É Justo Né pessoal Justo É Com princípios E E muito É Leal Ao seu país Certo Leal A quem precisa Tá pessoal Essas são as três Cartas de Lula Tchau 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 Tchau